Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês falando sobre a tinta que eu pintei no meu cabelo que é a Igor, eu sempre tenho um problema de mostrar as coisas de cabeça pra baixo, mas tudo bem a Igor Arroyal, eu usei a tonalidade 7.77 não tá dando foco muito, ai agora deu eu usei essa tonalidade 7.77, foi a primeira vez que eu pintei com ela a primeira vez foi há 3 meses atrás, eu pintei com a Aquaflora 8.4 mês passado eu pintei com o Yamaha 7.4, com a 8.4, eu não lembro se é .34 mas foram essas e esse mês eu achei que o meu cabelo tava muito vermelho então eu decidi pintar com um ponto a menos, um ponto, um tom menor que é o 7, 7.77 e eu experimentei a Ígura porque eu vi que muitas meninas usam e eu sempre vejo vídeo, a maioria delas é, tanto que aqui na minha cidade nem vende eu fui na cidade do lado e eu achei porque pelo FET não compensa porque pra eu ir até Jundiaí eu não gasto nem 10 reais de passagem então compensou eu ir até lá e ia comprar outras coisas também e hoje eu pintei com ela, ia fazer um mês na segunda mas como minha mãe que pinta pra mim, ela ia começar a trabalhar segunda-feira e hoje ela tava livre, então eu aproveitei pra pintar hoje, né e é o seguinte, eu achei a cor maravilhosa, eu gostei muito da cor dela não sei se dá pra vocês verem o tom real que tá por causa da luz mas uma coisa que eu achei um ponto muito negativo é que ela ressecou demais o meu cabelo o meu cabelo, eu tô numa fase de tá hidratando ele porque ele tava muito quebrado as pontas, eu tinha luzes, então eu não sei se vai dar pra ver, mas um pedaço pra baixo ele tá um pouco mais claro, começou a pigmentar mais agora, eu tenho que ter paciência, né até esperar ele pegar a cor certa e como as pontas do meu cabelo, elas estão bem ressecadas, ó então eu tô assim, toda semana eu tô fazendo hidratação, passando creme, tô cuidando mais do meu cabelo sempre que eu faço chapinha, tal, passo secador, passo protetor térmico pra ele ter uma hidratação melhor e assim, hoje ele ressecou demais com essa tinta, com a Aquaflora e com a Yamaha ele não ficou assim, eu não sei se o que que tem nela que eu achei que ressecou bem e outra coisa, quando eu fui lavar o cabelo opa, não sei se vocês vão ouvir um ronquinho da minha barriga, eu acho que não, mas tudo bem e quando eu fui lavar o meu cabelo a tinta parece que não acabava, ela não saía nunca e aí eu tirei primeiro todo o excesso, sem nada, só com a água depois eu passei um pouco de shampoo Pantene, o transparente que é o de resíduo, não resolveu meu cabelo ficou muito, muito duro, coisa que com as outras tintas não ficam e aí eu passei um pouco no condicionador que eu tenho pra ver se melhorava o aspecto, pra eu conseguir pelo menos manusear meu cabelo porque eu não tava conseguindo, e o meu cabelo é cacheado né, então tenho mais dificuldade ainda aí eu consegui tirar um pouco, depois eu passei o shampoo de novo eu passei o Pantene mesmo assim ainda saiu uma água muito escura eu não sei se é desse jeito mesmo que ela fica mas com as outras tintas não foi assim depois de eu ter passado eu passei o shampoo Monange, que é o que eu sempre uso pra ver se melhorava, não melhorou e aí eu desisti eu passei o Monange, enxaguei e passei a máscara deixei uns 10 minutinhos a máscara agindo pra ver se dava uma melhorada mesmo assim ainda saiu uma água assim praticamente marrom saiu bastante e aí eu enxaguei, tirei a máscara e deixei, manchou toda a minha toalha assim, eu não sei se com essa tinta é normal se vocês souberem, deixa aqui no comentário se vocês já usaram, foi a primeira vez que eu usei a más e a aquaflora eu não tive esse resultado não ficou sendo muita tinta eu consegui tirar rápido o excesso não foi esse ponto de manchar tanto a toalha assim e eu não sei se foi comigo eu achei meio estranho fiquei um pouco chateada porque ressecou muito mas eu gostei muito da cor então eu vou esperar os dias pra ver como vai ficando o meu cabelo vou hidratando e aí daqui um mês eu volto com um vídeo pra falar pra vocês o que eu achei da tinta durante o mês como é o desbotamento dela e tal na minha tinta eu paguei R$29,90 ela vem só com um tubinho não vem com mais nada e a minha cidade, como eu disse, não tinha e agora vamos esperar, né eu vou hidratando pra ver como vai ficar porque eu não sei se mês que vem eu vou voltar a usar ela ou se eu vou usar a Yamaha ou a Alcoflora ou da Italy que eu nunca usei mas parece que é boa eu queria ficar com ela porque eu gostei da cor mas por causa do ressecamento eu não sei se eu vou continuar então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se você curtiu, deixe seu joinha aqui embaixo que isso me ajuda muito e me deixa muito feliz e inscreva-se no canal tchauzinho beijos e até a próxima tchau